Acabamos de chegar aqui no hotel, em Puerto de la Cruz, esse aqui é o nosso quarto. É galera, esse é o nosso quarto aqui em Puerto de la Cruz, no hotel Racil, hotel 5 estrelas. A vista é somente essa, a vistinha safada, a vistinha besta, é Má do Caribe só. Má do Caribe, a vista. A gente não pegou um dos locais tão privilegiados não, porque aqui na frente é uma parte da praia onde não é destinada para banho. E sim, marinas, como você vê aqui do lado direito, tem alguns pequenos links para os baquinhos e tal. E ali ó, lado esquerdo. Lá para o lado de lá é a parte do mato, onde se é destinado o trabalho. Caramba bicho, acaba saindo de jupi para... Bota tá em reforma, tudo né. Aqui ó, porra. Meu irmão, que coisa linda bicho. Perfeito, perfeito. Tá aberto aí, vai para a retação. Na beira do mar, do mar do Caribe, hein. Tudo é doido. Vou desligar, depois eu falo com você. Tá ligado para tirar o cheio de nuca, né. Tchau, tá ligado. Tchau, tá ligado. Tchau! Sego.